Lá em Hebreus capítulo 12 e o verso 5 em diante, Hebreus capítulo 12 e o verso 5 Vocês vão perceber um pouquinho que eu, minha fala tá um pouquinho, minha oratória tá um pouquinho mais lenta A idade tá chegando, tô né, chegando agora, semana que vem, completando mal de vida, tô ficando mais velho Então tá chegando realmente, e o pique tá passando Jesus, tô me sentindo assim com 55 anos, mas vou completar 37, né, 37 anos Sábado que vem a nossa santa ceia, aqui na igreja E nós faremos também aqui um culto de ação de graças pelo meu aniversário, mais um ano Eu queria convidar você, pra você estar aqui presente, tá bom? O convite não é um papel, o convite já é aqui pra toda a igreja Você tem o seu pastor, você ama o seu pastor? Vem pra cá, vem, vamos celebrar Vem pela santa ceia, vamos fazer primeiro o culto da santa ceia e depois um momento aqui de gratidão a Deus Pelos 37 anos que o Senhor tem nos dado e também pelos 10 anos de consagração ao ministério Agora dia 31, essa semana, terça-feira passada, completei 31 anos de consagração, de separação pro santo ministério pastoral Realizado lá na igreja Batista de Porangabuçu, pelo pastor Samuel Moguba, Samuel Pai, pastores da Canaã, pastor da igreja Batista Pastor, teriam um grupo de pastores da Assembleia de Deus que estavam lá 10 anos, dia 31 de janeiro Falei 31 anos? Muito bem, mas eu sou pastorzinho desde criança mesmo Desde os 8 anos, conhecido como pastorzinho E... Muito feliz, irmãos Eu tava aqui no culto, preguei, nem me lembrei que era o meu dia, foi minha esposa que lembrou Sei lá, irmão, você tá fazendo 10 anos hoje Do ministério pastoral Me emocionei porque é mesmo E... Um dia desse foi a consagração, né? E a gente, quando assume o ministério pastoral, a gente fica, meu Deus Será que eu vou conseguir ser fiel, Senhor? Será que eu vou conseguir responder à altura? Meu Deus, e daqui a 10 anos, será que eu vou estar firme, vou desistir? O Senhor me sustenta E hoje eu posso olhar pra trás Eu posso dizer Até aqui o Senhor me ajudou, né? Nesses últimos 10 anos O Senhor me manteve de pé Nunca precisei voltar a nada Atrás, não precisei Não teve queda de pecado Não teve escândalo Graças a Deus, casado com a mesma mulher 12 anos Eu vou completar 12 anos agora Meus filhos, minha família O início dessa igreja O Senhor tem guardado a nossa vida E a nossa reputação Nosso nome pra glória Dele É por causa do Senhor Que nós estamos de pé E eu muito me alegro Por esses 10 anos de ministério E muito me alegro Por isso que eu gosto de fazer o ministério É uma carta lida Como conhecer a nossa vida Porque Não temos mais tanta Deus sabe todas as coisas E entregamos a nossa vida Ao mestre Completamente Literalmente Hebreus capítulo 12 E o verso 5 em diante Diz assim Já vos esqueceste Da exortação Que argumentava Convosco Como filhos Filho meu Não desprezes A correção Do Senhor E não desmais Quando por ele Fores repreendido Porque o Senhor Corrige o que ama E açoita A qualquer Que recebe Por filho Se suportais A correção Deus Deus vos trata Como filhos Por que Que filho há A quem o pai Não corrija Mas se estáis Sem disciplina Da qual todos São feitos Participantes Sois então Bastardos E não filhos Além do que Tivemos nossos pais Segundo a carne Para nos corrigirem E nós Os reverenciamos Não nos sujeitaremos Muito mais Ao pai Dos espíritos Para vivermos Porque aqueles Na verdade Os pais terreno Por um pouco De tempo Nos corrigiam Como bem Lhes parecia Mas este O pai celestial Para nosso Proveito Para sermos Participantes Da sua santidade E na verdade Toda correção Ao presente Não parece ser De gozo Senão de tristeza Mas Depois Produz um fruto Pacífico De justiça Nos exercitados Por ela Senhor Deus Obrigado pelo privilégio Nesses últimos 10 anos O Senhor Nos chamou Para a obra Da proclamação Da tua palavra Para o ministério Profético Obrigado Senhor Pela honra De servir O Senhor O Senhor O Senhor sabe Da nossa incapacidade Conhece A nossa estrutura Sabe Que somos pó Mas o Senhor É poderoso E mesmo Um vaso de barro O Senhor Pode encher Com a tua glória E comunicar A tua palavra Ao teu povo Mais uma vez Senhor Faz Se presente Neste lugar Mais uma vez Senhor Fala Poderosamente Aos teus filhos Mais uma vez Liberta E transforma Corações Nesta tarde Em nome De Jesus Diga amém Amém Glória a Deus Diminui só um pouquinho O retorno do teclado Só o retorno do teclado Para mim Meus queridos Eu quero Comunicar Neste culto da família Sobre Esse seguinte tema Quem ama Disciplina Você pode repetir comigo Quem ama Disciplina Aí olha Para o seu irmãozinho Do lado E fala para ele Quem ama Disciplina É Esse título Quem ama Educa É De um autor Autor Não é cristão Até onde eu sei E Samitiba Que é um educador Brasileiro Fantástico Maravilhoso Um livro que a gente Recomenda Todo cristão É um livro Que os princípios Dele estão baseados Nas sagradas escrituras Sim São princípios cristãos E é um livro Que alcançou Muitos dos educadores No Brasil Nós temos No nosso país Já Acho que há 19 anos Se não me engano Ou há 20 Não me lembro agora O estatuto Da criança E do adolescente Da nossa nação Que na prática Foi um texto Muito bem escrito Algo muito bem preparado Algo assim Que muito bonito Para os direitos humanos E quando Foi aprovado Foi uma grande conquista Da sociedade Dos direitos humanos Mas na prática Nós temos visto Que o estatuto Da criança E do adolescente É cheio de vícios Cheio de De situações Em que Ajuda O adolescente Vou nem colocar A criança Mas o adolescente A cada vez mais Ser inserido Dentro Dentro De um De um estilo De vida De pecado De erros E que nunca Há punição E disciplina Raros São os casos Em que realmente Um adolescente É pego Cometendo um crime O crime tem que ser Muito idioma Tem que ser um crime Muito bárbaro Para que possa prender E só pode Parece que prender Durante 3 anos No máximo Né Mesmo se ele tiver 17 anos E 11 meses E 25 dias De vida Ele não é julgado Como adulto A partir de 18 anos É uma coisa assim Meio que Muito bonito No texto É uma coisa Muito legal No sentido jurídico Nos debates E para educadores É uma coisa Muito linda Mas quem vai A rua E é assaltado Não é tão bonito Quem mora Perto de criminosos De 14 De 13 anos E que vê o cara Que entrou na sua casa Que ameaçou sua filha Que fez algum mal E você contempla Todo dia o cara Na sua rua passando Olhando para você E rindo E diz Eu vou fazer de novo É algo terrível É algo desesperador E é o que a gente Tem visto Na nossa sociedade Isto é um exemplo De que Compreender A elevação Desculpa aqui Vou voltar aqui Outra coisa A elevação Na nossa sociedade Do estudo Da psicologia Sobre Sobre outras coisas Sobre outros valores E que não precisa Isso O estudo da psicologia É muito importante Mas ela não precisa Estar acima de valores Nem de moralidades Que são milenares Na sociedade Inclusive valores cristãos Então se colocou Que compreender A pessoa Compreender A criança E tudo isso Se tudo isso For feito E não houver Uma educação De qualidade Não houver Uma formação De pais De pai E de mãe Se não houver Lares sólidos Se não houver E eu não estou espiritualizando Estou apenas falando Um contexto aqui Social Se não houver Uma sociedade Que não discrimina Que não joga fora Se não houver Uma criminalidade Criminosa Que estão soltos E são tidos Como herói Por essas crianças Se tudo isso Continua a acontecer Não adianta Pegar um adolescente Passar a mão na cabeça E dizer Nós acreditamos em você Vai lá Não faça mais nenhum mal Isso não muda Nenhuma realidade Ele vai sair dali Rindo Quantos vídeos Eu não já vi De adolescente Sentado dentro do delegado Rindo do delegado Falando para o juiz Eu vou sair daqui Eu vou roubar de novo Por que o juiz Pode fazer nada? Porque é uma lei Que ele não pode fazer nada Apesar daquele menino Sair dali E roubar novamente Nós temos agora A lei da palmada Conhecida Que foi patrocinada Pela Xuxa No país A lei da palmada É óbvio Que é mais uma das leis Que não serão Executadas De fato Mas está lá Escrita E a lei da palmada É que nenhum pai Pode dar nenhuma palmada No filho Não temos que educar Sem dar nenhuma palmada No filho É um conceito Assim Meio que europeu Lá Freudiano Talvez Não sei Mas que Perdão Se há alguém Aqui que não concorda Mas eu quero te explicar Uma coisa Se você já leu A Bíblia toda Se você já leu O Antigo Testamento Se você já leu O livro de Provérbios Que é o livro do homem Mais sábio Que a Bíblia diz que teve Se você já leu O Novo Testamento Ou se você leu Hebreus Capítulo 12 Versículo 5 Em diante Que nós lemos agora Ou você joga a Bíblia fora Que hoje você vê filhos De dois anos Que estão dirigindo os pais Que envergonham os pais Aqui na igreja Não acontece não Mas tem uns filhos Que batem no rosto da mãe De um ano De dois anos Que batem no rosto do pai Aqui na igreja Não acontece não Isso acontece lá Na igreja dos outros Lá Lá em Belo Horizonte Belo Horizonte Não, aqui a gente vai pra lá também Não acontece não Lá na Paraíba Entendeu Aqui não acontece De filhos Que a mãe e o pai Chega a um resultado Seguinte Nós não vamos mais pra igreja Porque nossos filhos Não conseguem ficar comportados Ou então nós vamos Mas eles vão ficar com alguém Então os filhos Não vão poder Até uma certa idade Ir para a igreja Porque os meninos Não se comportam Espera aí Que negócio é esse Uma sociedade Em que não há mais disciplina E por que não há mais disciplina? Porque os pais Não querem se desgastar Não é por causa da lei Da pomada não É que os pais Não querem se desgastar Nós cristãos Como devemos educar Nossos filhos? Como devemos disciplinar Os nossos filhos? Bem Eu vou puxar um exemplo De algo Que é muito mais poderoso Do que A ciência Do que a psicologia Do que a antropologia Do que a sociologia Filosofia Eu vou para a Bíblia sagrada Porque é a maior autoridade Para a vida de um cristão Para o ímpio Pode ser que não represente nada Mas para nós cristãos Se a Bíblia sagrada Não for O livro de conduta E de regra Da sua vida Você não é cristão Você é qualquer religioso Cristão não é A Bíblia É o padrão de vida Daqueles que dizem Ser seguidores de Jesus E não existem Outro caminho Então vamos na Bíblia E vamos ver Nesse texto de Hebreus Como é que Deus Age com seus filhos Como é que aquele Que é perfeito Aquele que é poderoso Aquele que tem Um coração Do homem na mão E a Bíblia diz Que ele inclina Para onde ele quer Se ele é tão poderoso Se ele tem poder Para conhecer o coração E a mente do homem Do jovem Da criança E inclina Para onde ele quer Como é que ele faz Para educar seus filhos Vamos ver Vocês estão desanimados Acho que a palavra É para vocês mesmos Para nós mesmos Acho que a palavra É para nós mesmos Porque vocês não estão muito afim De ouvir essa palavra hoje não Estou percebendo Mas vamos lá É para nós mesmos Entende Deus Versículo 5 Olha o que diz Vou pedir que vocês Me ajudem a leitura Vamos lá Versículo 5 E já Esse texto querido É um texto literal A partir aqui do filho meu É um texto literal Tirado lá no antigo testamento Isso mostra que não existe Uma divisão entre Novo testamento E velho testamento A Bíblia é uma só Deus não muda Deus é o mesmo Deus Deus é o Deus do antigo testamento É o Deus do novo testamento E continua sendo Deus Do século 21 Deus não muda Somente há ministérios diferentes O ministério Houve um momento Do próprio pai Falando direto com o seu povo Houve um momento Do próprio filho E estando direto com o povo E hoje nós estamos Na dispensação Do Espírito Santo Que habita dentro do povo E a voz profética para a igreja Que nós chamamos de época Ou do tempo Ou de dispensação da graça E ele pega um texto Lá no antigo testamento Para nos falar O autor aos hebreus Para nos falar E o primeiro ponto É que o filho Não pode Desprezar A disciplina Que recebe Do pai Você pode dizer isso Para o seu irmão Para gravar melhor Diga para ele O que que o texto Quer dizer isso Não despreza a correção Porque na maioria Das vezes Vocês estão olhando Para cá Para mim Na maioria das vezes Você lembra Quando se apanhava Apoiou muito Valdir Foi Papai Não tinha No outro dia Você estava na rua Com a marca da fivela Tinha até a marca O nome da empresa Da fivela gravada Nas suas costas Mas aí o pai Meu filho Meu pai era mais amoroso Assim Mas o meu filho Perdão Eu errei aqui o lado Depois que passava a raiva Eu digo Agora não adianta não Agora está doendo Ficou a marca Dava uma raiva tão grande Meus irmãos Eu vou confessar a você E confessar o senhor Pai hoje Aqui publicamente Dava uma raiva tão grande Mas uma raiva tão grande Porque Alguns momentos A irmã Kedna Nossa ministra de louvor Na igreja Já coniza hoje Essa mulher era ruim Era terrível Meu Deus do céu Meu irmão Essa mulher inventava Confusão lá em casa Era brava E ela queria Brigar comigo E frente Era um negócio assim E o pai quando chegava Não queria saber Quem começou a confusão E aí Era peio Era cinto Para todos os lados Dos dois Papai E quando você Apanha do seu pai Que você acha Que você tem certeza Que você tem razão É terrível É terrível Eu não vou nem me lembrar Que eu vou entrar na carne aqui Oi irmãos Eu me lembro Que a gente foi morar Lá em Campos Belos Aí morar num lugarzinho Assim retirado Rapaz Não me lembro O que aconteceu Eu sei que meu pai Pegou lá com raiva Pegou o cinto E tacou E pegou a chuta Do lado da fivela também Rapaz Mas doeu Eu não tinha feito nada Eu sempre fui um rapaz Um anjo Um rapaz comportadíssimo Tranquilo Um menino assim Meu Deus do céu Daqueles maravilhosos Era meu perfil Mas meu pai era bravo E bom Sentou-lhe a pé em mim Eu já tinha uns dez anos Irmão Eu fiquei revoltado Eu fiquei revoltado E eu pensei comigo mesmo Eu vou ser independente A partir de agora Eu não quero mais depender de nada Eu fiz um compromisso Comigo mesmo naquela hora Eu fui pro quarto E chorei Eu chorei amargamente Eu fiquei terrivelmente Dez anos Imagina em dez anos Lindo esse revoltado Revoltado mesmo Eu disse A partir de agora Eu vou viver minha vida independente Eu não vou pedir mais nada Meu pai Aí eu fui na bodega Aí eu comprei uma pasta de dente Um sabonete pra mim Diz Pronto Vou começar com a pasta de dente Um sabonete Não tô brincando Foi sério mesmo Não vou usar mais a pasta de dente dele Nem o sabonete dele Aí ele chegou a hora do almoço E chamou pra Vem Júnior almoçar Eu calava Vem Vem Quero não Tô com fome não Yes Venha logo rapaz Você não faça minha raiva não Não quero não Você vai me obrigar a comer Não quero não Tô conseguindo Tava não Tava bem ainda Irmão Deus Deu as duas horas da tarde Deu duas e meia Aquele sentimento Foi indo embora Porque é o momento seguinte Quando a fome vai chegando A raiva vai embora É um negócio assim Que uma coisa não combina com a outra Sempre tem que ter certeza Fome não combina com raiva Tem gente que tem que passar necessidade Deus tem que humilhar Deus tem que fechar as portas Pra ele ficar com fome Pra ele ficar com fome Aí pra ele se humilhar E lá no pai dele Pedir um quilo de arroz É a humilhação que eu passei Foi Deus que trabalha na tua vida Quebrando o orgulho Muitas vezes tem que sentir fome literal Pra ser transformado por Deus Irmão, deu duas e meia Eu fui me chegando na cozinha Minha mãe já era esperta desse negócio Minha mãe tinha pena não Aí você tá com fome agora, meu filho? Vai comer gelado agora Quero só um pouquinho Quero só um pouquinho Irmão, quando foi lá Às quatro horas da tarde Minha revolta tinha passado Fiquei chateado Porque eu gastei dinheiro Comprando pasta de dente E sabonete Que era pra ele comprar Perdão, pai O senhor tá me devendo Uma pasta de dente E uns sabonetes Até hoje Sabe, na hora que você é disciplinado Gera revolta no coração Mas a recomendação Da Bíblia Sagrada pra você É não despreze A correção do seu pai Mesmo quando você tiver razão Aí tem umas jovens aqui Uns jovens assim Que são já intelectuais Pastor Eu estudo, sabe aonde? É na faculdade Ateneu Caríssimo a minha faculdade Meu pai não fez faculdade que nem eu Não é assim que se educa uma criança Muito bem, meu filho Deixa eu ser mãe Pra você ver como é que vai ser Na verdade, querido Nenhum Nenhuma pessoa Que não é mãe Ou que não é pai Tem a capacidade Não existe isso Nenhuma pessoa Que não é mãe Ou que não é pai Ou que não adotou um filho Ou que não criou um sobrinho Alguma coisa do tipo Não tem a capacidade de entender O que é pai E o que é mãe Isso Não se traduz em poesia Isso não se estuda em faculdade Isso não se aprende lendo um livro É só quando você pegar o menino Na maternidade Nas mãos Aí as suas pernas vão tremer Pra quem tem responsabilidade, né? Quem não tem Mandou, né? Estou falando aqui pra nós Não despreze a correção do seu pai, rapaz Pastor, eu desprezei Alguém aqui tá pensando Pastor, eu briguei com meu pai Eu fui embora de casa Talvez é alguém assim Eu não respeitei Quando eu já tava com 17 anos Que ele veio encostar em mim Eu enfrentei ele Talvez você até Deu umas palmadas no seu pai Ou na sua mãe E agora Agora você pode se arrepender Você pode perceber Que o que ele tentou fazer Ou o que ele fez Apesar de talvez ter sido ignorante Apesar de talvez ter Usado até de violência exagerada Mas se você Olhar pra trás e perceber Você não se tornou um vagabundo Indisciplinado Sem noção de limites Ou reconhecendo O que é autoridade Quando você saiu de casa Você sabia o que era Ter autoridade E o que era Respeitar Autoridade Ninguém aprende Respeitar autoridade Se não houver disciplina Você pode ligar hoje Para o seu pai Quando chegar em casa A primeira coisa Que você pode fazer É pai Muito obrigado Porque o senhor me corrigiu A vida inteira As suas correções Mudaram o rumo Da minha vida Muito obrigado Pai Pelas pisas Que o senhor me deu Muito obrigado Mãe Pelas correções Minha mãe puxava a orelha Que doía aqui do lado Assim Muito obrigado Minha mãe Obrigado pela vovó Julita Que já está com Deus Que nunca foi uma avó De estragar neto Apanhava era muito dela Não era brinquedo não Ovo ou chata A bichinha está no céu já Né Mas depois que eu cresci Ela ficou maravilhosa Mas quando era menino Aguentava a menina Era menino demais Meu avô tem 55 netos Fizemos uma festa Sexta-feira agora De filhos, netos e bisnetos E um tataraneto Deu 127 pessoas na festa Tudo da raiz Pastor Manoel Paulino Pastora Julita Treze filhos Treze filhos Um já está com Deus No versículo 6 Olha o que diz Me ajuda aí na leitura Pois o senhor Eu aprendi uma coisa Irmão Que a gente não bate Em filho dos outros Não é verdade? Você já viu Pai, mas olha ali O meu primo fazendo Vai lá Eu digo Não meu filho Ele tem pai Tem mãe Alguém vai corrigir ele Você é meu filho Eu vou disciplinar Você Como passou Irmão Não está na rua Fazendo coisas erradas Não Meu papel de pastorear É corrigir Aqueles que chegam na igreja E dizem assim O senhor é o meu pastor Você tem certeza Ele faz essa pergunta Você sabe o que está Incluso dessas palavras aí? Você já leu As letrinhas pequenas Do contrato de pastor E ovelha? Porque o pastor Tem a função De disciplinar As ovelhas De ensinar o caminho Irmãos E o segundo ponto é Todo pai Deve Disciplinar Seus filhos Tem algum pai aqui? Diga aí Tem algum pai pertinho? Diga pra ele assim Você como pai Deve disciplinar Seus filhos Não é uma escolha Não é, irmão Quanto menos os irmãos Eu bater no meu filho Que bom Pra não usar de palmas Palmadas Isso mostra que ele tem Um coração bem obediente Mas sabe de uma coisa Aquele meninozinho Lourinho Dos olhos azuis Que você tem lá em casa Parece um anjinho Nasceu com a natureza Pecaminosa de Adão Portanto o bichinho É bem egoísta Egocêntrico Confusento Quer tudo pra ele Você tem que disciplinar Educar Em outras palavras É moldar a criança É ensinar no caminho Que deve andar Imagina a criança E você ensinar no caminho Que ela deve andar Ela vai ver uma coisa No caminho E quer sair do caminho Ela vai ver alguém Ela quer correr pra um lado Ela não é disciplinada Num caminho reto Ela quer olhar pra muitas coisas Ela pede atenção muito rápido Mas você segura a mão dela Fica atento Você tá comigo Eu vou te ensinar No caminho Que deve andar Interessante nesse versículo Em provérbios Que eu não tenho ele agora Aqui na Bíblia Mas o texto nos diz o seguinte Ensina o teu filho No caminho Em que deve andar O texto nos ensina Que não é Ensina o caminho Porque ensinar o caminho É alguém te perguntar Onde fica o camberba E você diz Olha, você segue aqui reto Vai lá em frente Tem a rotatória Você entra à direita Pega a rotatória E vai em frente Você entra dentro do camberba Tá lá no palácio Tá lá na secretarias Do governo do estado Você ensinou o caminho Pra chegar ao camberba Mas quando você vai ensinar No caminho Você diz assim Deixa agora eu entrar no carro contigo Vamos juntos Isso mesmo Aí você vai com a pessoa No caminho com ela E você vai ensinando Até chegar ao local A Bíblia diz Que o pai cristão O homem de Deus Não deve ficar apontando O caminho pro filho E dizer Você tem que obedecer Você tem que falar baixo E ele gritando Você tem que ser verdadeiro E ele mente Você tem que adorar a Deus E ele levanta um braço Pra cantar ao Senhor O pai tem que ensinar o filho No caminho Filho, olha pra mim Olha pra mim Olha pra mim Obedece a mim Olha pra mim Se você me vir Você está enxergando Jesus O teu filho não enxerga Jesus Mas quando ele enxerga você Ele vai conhecer o coração de Deus Não é à toa que nós chamamos Deus de pai E que você é chamado de pai Porque você tem a responsabilidade Eu e você Temos a responsabilidade De revelar a paternidade celestial Versículo 7 e versículo 8 Diz o texto Desculpa Mas só vou botar uma coisinha Que vem à mente aqui Se todo pai deve disciplinar seu filho Pare com essa história De ficar dizendo Olha, eu vou dizer pro pastor Pra te disciplinar Pastor, corre esse menino Esse menino está muito danado Que história é essa? Quem tem que disciplinar o filho É o pai Olha, se você não se ajeitar Eu vou contar pra tua mãe Viu? Uma conversa dessa O pai dizendo Que se o menino se ajeitar A mãe vai vir disciplinar Quem tem autoridade maior Pra disciplinar o filho É o pai Não é que a mãe não deu fazer isso Agora se o menino Tem medo da autoridade da mãe Não tem do pai Nós temos que pintar Algumas barrigas Aqui na igreja Negócio de white Bush Não dá certo não Isso não é bíblico não Ô querido Talvez você veja ouvir uma palavra assim Né? Hoje né? Tem sabor de mel Mas é sabor de mel mesmo Aquela pisa Ô Jesus Versículo 7 Versículo 8 Leia comigo É para disciplina Mais uma vez É para Mais Pergunte pro seu irmão aí Você é filho de Deus Ou você é bastardo Você é filho Você é meu irmão Ou você é primo O pai não bate em primo, né? O pai dá caramba Mas não bate em primo Ele bate no filho Meu filho cuido eu É assim? Tem filho de Deus aqui? Filhas de Deus? Cadê os filhos de Deus? Diga assim Obrigado Jesus Por me fazer teu irmão E me fazer filho de Deus Quando você entrou na instituição celestial De filiação de Deus Automaticamente Deus se tornou seu pai Se Deus se tornou seu pai Você se tornou filho dele Se você é filho de Deus Logo o pai Todo pai deve disciplinar seus filhos Quando nós erramos o caminho Quando nós pecamos contra Deus Quando fala alguma coisa indevida Quando deixa de obedecer ao Senhor Na sua palavra Nos seus ensinamentos A disciplina de Deus virá Quer ver só? A Bíblia diz Tem um versículo na Bíblia Que diz o seguinte Não penseis Não vos enganeis Que a longanimidade de Deus Seja motivo Para vocês andarem no pecado O que ele está dizendo lá? Não pense que Se Deus não mandou um raio Na sua cabeça Porque você pecou ontem Não mandou hoje Não quer dizer Que Ele está aprovando o seu erro Deus está sendo longânimo Deus está sendo paciente Deus está esperando Que as circunstâncias As dificuldades da vida Te façam em algum momento Perceber a importância do Pai E você se volte para Ele Mas muitos Pensam que a longanimidade de Deus Está vendo aí Mas ontem eu saí Bebi Foi bonzinho Fui para a igreja Foi uma benção Foi uma benção Até chorei Mudou nada Aí o cara vai Semana que vem Aí o cara vai Meia que vem Aí o cara se afasta As coisas de Deus E vai Aí nada muda As finanças fizeram Foi melhorar Aí lá em casa As coisas estão melhor Rapaz O menino está mal obediente Aí ele começa a ver O inimigo começa a enganar Satanás É o craque da enganação A longanimidade de Deus Não é motivo Para nos andarmos no pecado Mas é motivo Para nós refletirmos Que Deus Não nos destrói A cada erro que nós temos Não nos mata Senão nenhum de nós Estaria vivo Mas Ele é longânimo Ele dá o tempo Para nos arrependermos E o Espírito Santo Fica lá Falando conosco Se volta para Ele Se arrepende Ele manda a sua palavra Ele manda os seus profetas Aí a gente se desperta E a gente se arrepende E volta para Ele Não é assim? Glória a Deus Filho Você deve aceitar As provações Você deve aceitar As aflições Que você enfrenta Porque é a comprovação Da sua filiação Legítima Se alguém está perseguindo você Porque você é cristão Se alguém está criticando você Na sua família Porque você está optando Por um namoro santo Se no trabalho Alguém está pegando no seu pé Porque você não está indo Dentro de uma enrolada De uma enganação financeira Se alguém está te demitindo Um chefe Porque ele te pediu Para fazer algo enganoso E você diz E com isso Eu não faço não E ele acabou te demitindo E você está dizendo Senhor Eu estou pagando preço Porque eu estou sendo íntegro Querido Eu quero dizer para você Esse texto sagrado Porque você é filho de Deus E Deus deixou você ser provado Passar por aflições Não desanime Isso é comprovação Que realmente você é filho de Deus E o mundo não ama os filhos de Deus Leia João Discípio do amor E você vai ver ele falando Sobre os filhos de Deus E os filhos do diabo No versículo 9 Vamos para o versículo 9 Que diz Além disto Tivemos nossos pais Segundo a carne Para nos Corrigir Pai Não se exima Da sua função Seja Em primeiro lugar Exemplo E em segundo lugar Discipline Seus filhos No caminho do Senhor E diz o texto E os olhávamos Com respeito Não nos sujeitaremos Muito mais Ao pai dos espíritos E viveremos Ora Se você obedeceu O seu pai terreno Se você hoje Entende Da responsabilidade Dele De ser um pai presente De ser um pai Que corrigia De ser um pai Que ensinava Que supria Quanto mais agora Querida Quando olhamos Para Deus E para a sua palavra Não temos Que nos submeter A vontade Deus Pense comigo Nesse exemplo Pense comigo Quando criança Ou quando adolescente Talvez você Queria sair Quando adolescente Para uma festa E colocou Uma sainha curtinha Um shortinho Curtinho E graças a Deus Que você teve um pai Que pegou você E disse Que roupa é essa aí Vem aqui Troque agora Esse short Mas pai Minhas amigas Estão tudo com o mesmo short Está na moda E não sei o que Ele disse Troque agora Ou você não vai Mesmo sendo ímã Talvez você teve um pai assim Cheio de moral De uma raiva Uma coisa Porque você queria Tanto aquilo Você queria fazer O que estava na sua cabeça Você queria sair Com quem que ele quisesse Mas seu pai Estava lá Sempre Impedindo Seu pai Durante anos Foi um estraga Prazer pra você E você não conseguia Entender Mas hoje você Com certeza Agradece a Deus Pelo pai Que você teve Porque ele te disciplinou Ele te moldou Teu caráter E os teus valores E você não precisou Sofrer tanto na vida Vamos trazer isso Para o relacionamento Com Deus do céu Qual a diferença? Nenhuma Você é casado E está doido Por aquela mulher No trabalho O coração Fica doido A alma E o pai está dizendo assim Não Não Mas pai Tu está vendo a mulher Que eu tenho Essa mulher Terrível Eu mereço ser feliz Pai Não Me obedeça Aí você Aí você tem que segurar tudo E voltar com a rabinha Entre as pernas Sabe o que é isso? É evangelho É cristianismo Não é o que estão pregando hoje O evangelho Do estatuto da criança Do adolescente Parecido Você merece ser feliz Você merece ser feliz Se não está bem O casamento Não está Você para Porque é melhor ser feliz Do que ver um casamento ruim Aí vão E casa de novo E casa segunda E casa terceira E casa quarta Precisa nem casar Faz só um contratozinho Lá no Lá no No cartório Agora está na moda Fazer o contratozinho Alivia Não tem problema Importante A graça é maravilhosa A graça é maravilhosa A graça Perdoa tudo E esse evangelho barato Que não tem uma disciplina Que não tem um confronto Que não tem o olho no olho Em que a Bíblia Não se levanta E me molda Não é evangelho Não é paternidade Não é filho É bastardo Por que você vem à igreja? Por que você lê a Bíblia? Para você se tornar Mais parecido com Jesus Porque o padrão de Deus Para você Não é o filho do vizinho O padrão de Deus Para você Não é o artista Que está na televisão O padrão de Deus Para o teu casamento O padrão de Deus Para o teu filho O padrão de Deus Para o teu trabalho Não é o que você viu Num filme Ou qualquer outra coisa Parecida O padrão de Deus Para a tua vida É até você chegar À estatura de Jesus Cristo Filho de Deus E como o pai Ele não vai desistir De você E ele não vai deixar De disciplinar você Quarto lugar O filho deve respeitar E obedecer Aos seus pais Você deve honrar Seu pai Você pode ser um PHD Seu pai Seu analfabeto Você precisa Ouvir seu pai E obedecer Seus pais Enquanto você estiver Debaixo do telhado Do seu pai Você precisa honrá-lo Como autoridade Como representante De Deus Aqui na terra Que está ali Para lhe direcionar Pastor até quando ele mandar O pé cá Diz não Você obedece Até O limite Das regras Da palavra de Deus Porque o pai maior É o pai dele E o pai seu O pai celestial Em quinto lugar Versículo 10 Olha o que diz O texto sagrado Pois aqueles Por pouco tempo Nos corrigiam Quem? Os seus pais Terrenos Como eu disse Há uma faixa de tempo Para corrigir Nenhum pai tem direito De chegar na filha Casado E pegar um cinturão E não Pisa na filha Nenhum pai tem direito De chegar na casa De um filho casado E dizer para ele Como é que ele tem Que fazer as coisas Não Já passou o tempo Já deixou pai e mãe E agora uniu a sua esposa E formaram a família É o que a Bíblia diz Houve aí uma separação Houve aí um corte Agora todo filho inteligente Corre para o pai Quando o pai tem sabedoria E experiência Para ouvir os conselhos do pai E todo pai inteligente Sempre que o filho precisa Ele está disposto a ajudar E a cuidar do seu filho Por toda a vida É a nossa função Mas o texto está dizendo Que por um pouco de tempo Talvez até os 18 Talvez até os 21 Até o período Os 24 anos Eu estou na faculdade Depois chega Alguém vai voar Por aquele tempo Corrigir como bem lhes parecia Alguns mais educadamente Outros cheios de psicologia Outros muito cheios de raiva Outros talvez até com um cabo de vassoura Não sei se tem alguém aqui Que apanhou o cabo de vassoura Viranildo certamente apanhou Foi para o nosso proveito Sim, mas este Está falando do Pai Celestial Ele nos disciplina para Nosso Mas ele nos disciplina O Pai Mas este Para nosso Proveito Para que? Para sermos Diga para o seu irmão Toca no ombro dele Diga assim Essa prova Que você está passando Essa aflição Está doendo nos coros Diga para ele assim É o cinturão Com a fivela Fala assim Ai Diga para ele Você Vai sair melhor Diga É para o teu proveito Deus deseja Que você seja Mais santo É bem verdade Que há filhos Que passam Por tantas disciplinas E eles nunca mudam Por que? O coração É muito Obstinado Aquele coração Do povo Que saiu do Egito Em direção A Cana Celestial Lembra? Deus fala Moisés Eu não suporto Mais esse povo Já ensinei Tu Já dei meus Mandamentos Eles já ouviram O som da minha voz Eles estão vendo Um monte de fumegar Já abri Mar Já matei Faraó Já mostrei Já envergonhei Os dez Deuses do Egito Com as dez pragas E esse povo Do mundo Moisés Eles estão lá embaixo Agora Porque tu Esse pai espiritual Saiu de perto Eles se desviaram Eles já fizeram Um Deus Um bezerro E eles já estão dizendo assim Foi esse bezerro Aqui de ouro Que nos tirou Do Egito Moisés O coração deles Obstinado E qual foi a promessa De Deus? Eu vou matar Todos eles No deserto O Pai Celestial Tirou Um milhão E meio De pessoas Do Egito Por baixo Homens Mulheres E crianças Talvez dois milhões E meio Com a promessa De levá-los Para Canaã Para a terra santa Mas aquele povo Eram filhos Obstinados Corações Duros Eles não queriam Se render ao Pai Eles não reconheciam Deus como seu Salvador Eles viram milagres E milagres Extraordinários Os maiores Da Bíblia Sagrada Mas eles não se rendiam Deus falou com eles Deus falou com Moisés Deus dá leis Para eles Diretamente Para o povo Deus lhe dá Seus mandamentos A voz de Deus É falada Eles nem suportam A voz de Deus Quando se fala No monte E Deus resolve Eu vou exterminá-los No deserto Oi irmãos Oi irmãos Há um limite Para a longanimidade De Deus Há um limite Houve um limite Lá em Noé Na arca 150 anos pregando Ninguém quis entrar Quando começou a serenar A porta já tinha sido Fechada Há um limite Há um limite Para Sodoma E Gomorra Houve um limite Lá para Davi Governando O homem Segundo o coração De Deus Não conta o povo Ele contou Ele foi castigado Houve um limite Houve um limite Para Adão Lá no paraíso Coma de tudo Eu plantei uma árvore Só uma Você pode fazer o que você quiser Mas só isso Só deu uma regra Para Adão Deus sempre Nos dá Limites Meus filhos Geralmente Por mais maravilhosos Que sejam Quando colocamos Alguma regra Eles sempre Nos testam Eles sempre Nos testam Olha Vou pegar aqui A chinela Aqui agora Você vai ver Eles estão testando Se aquilo que a gente fala É o que a gente faz mesmo Pare com essa conversa Eu vou te dar uma pisa Pare com esse negócio De prometer pisa Pai sério Não fica prometendo pisa Isso é coisa de político Prometendo coisa Você diz Quebrou Tem punição Eles precisam aprender Que na sua casa Não tem impunidade Tem leis Porque É assim Que Deus Age Conosco Querido Se você está andando Em pecado Contra o Pai Se você está escolhendo Os caminhos Errados Contra o teu Pai Contra os princípios Que você aprendeu Jovem Se você sabe Que deliberadamente Você tem escolhido Um caminho De erros Por mais maravilhoso Que o nosso Pai seja Um dia A porta vai se fechar Um dia Exaú procurou Arrepender-se Ainda que com lágrimas Mas não encontrou Lugar De arrependimento Agora Eu encerro Lendo o versículo 11 Para os irmãos Pastor Mas por que Que eu tenho que Gostar Da Correção Que coisa é essa Por que Que eu tenho que achar Bom meu Pai Me dar uma peia Uma palmada Me disciplinar Em algo Momento Sem motivo De gozo Porém de Tristeza Quando a gente Passa uma privação Quando Deus permite Passar por uma Uma perda De um emprego Uma crise financeira Alguém na nossa casa Enfermo Quando a gente Passa por um momento De dor De solidão De medo Aquilo é triste É ruim A sensação Muitas vezes Que a gente tem É de uma vida De deserto Que ninguém está por perto É que a gente clama E nem Deus está ouvindo A nossa voz Mas Depois Vamos ler juntos Produz Pacífico De justiça Fique de pé O que Deus está fazendo Com você Nesses últimos dias Querido Não é para o teu mal Se Deus está provando A sua fé Ele não Ele não quer Te maltratar Se as coisas Estão difíceis Sabe Deus não tem Prazer nisso Que pai Que tem prazer De pegar um filho E bater E ficar rindo Que coisa boa Pai O pai tem prazer O coração Às vezes está apertado Às vezes está chorando Mas ele sabe Que para o bem do filho Ele precisa Exercitar A disciplina Assim é o coração De Deus Assim é o coração Do pai E se você não Corrigir sua vida Com o teu Deus E se você não Ajeitar o rumo Da tua vida E se você não Crescer na busca Pela santificação Pessoal Deus não vai Deixar De te disciplinar Porque ele não Quer que você Perca o caminho Ele não quer Que você saia do caminho E Deus prefere Levar um filho Chateado com ele Para o céu Chateado porque Está passando Pela aprovação Mas você chegar lá No céu Vitorioso Do que alguém Muito feliz na terra Muito animado com a terra Mas quando chegar O dia Da ressurreição Não está entre aqueles Que ressuscitarão Para a glória eterna A correção Pode parecer motivo De tristeza Mas vai produzir Um fruto De justiça E de paz Meu conselho Para você Se alegre Hoje Mesmo em meio A essas dificuldades Se alegre Hoje em Deus Amém Pai mão no teu coração Quero ministrar você Pessoalmente Tchau Graças a Deus E aí